Sou aluna do curso Ninho Musical Educar Através da Música e quero compartilhar com vocês a minha experiência como aluna. Eu aprendi muito durante este curso com a Fabi Godoy porque eu sou professora de educação infantil e esse foi o meu primeiro ano com o berçário. E eu estava buscando um curso que me ajudasse a trabalhar com os bebês, a desenvolver atividades, brincadeiras adequadas à faixa etária. Tive muita dificuldade até conhecer a Fabi que me indicou várias canções dela, de sua própria autoria que trabalha diversos temas, rotina, música que fala sobre as cores, brincadeiras musicais que tem agregado muito na minha vida profissional. E eu tenho aplicado em todos os meus planejamentos o que eu tenho feito durante esta quarentena dando aula online tem servido como suporte para mim. E eu tenho tido muitos resultados positivos com o conteúdo do Ninho Musical. Tenho recebido elogios da minha equipe gestora eu tenho percebido a participação das crianças a interação da família e tudo isso graças ao Ninho Musical. Deixo aqui o meu relato como aluna garantindo a vocês que valerá a pena cada centavo do seu investimento.